No vídeo de hoje eu vou te mostrar como você pode fazer sua conta da Nubank render muito mais do que 100% do CDI. Sim, é possível você ganhar dinheiro usando sua conta da Nubank e eu vou te explicar como você pode fazer isso. Um passo a passo bem detalhado para que você consiga compreender e eu te peço que você preste bastante atenção porque são informações bastante úteis e que vai descomplicar muito do assunto que a gente vai falar aqui hoje, tá? Então fica comigo até o fim desse vídeo que pode ter certeza vai valer a pena. Antes de mais nada eu queria deixar claro que isso aqui não é uma recomendação de investimento até porque eu não sou analista financeiro, então eu não posso fazer recomendação de investimento. É apenas uma aula didática que vai servir aí para você absorver conhecimento e tomar suas próprias decisões, tudo bem? Então vamos lá direto para o assunto do vídeo. Eu vou logo mostrar para vocês aqui a tela do meu celular para que vocês consigam me acompanhar aqui e a explicação fique melhor para vocês me acompanhando dentro do aplicativo da Nubank. Bora lá! Muito bem pessoal, já estou aqui no aplicativo da Nubank por onde a gente vai fazer algumas aplicações, né? Na verdade a gente vai aplicar em um fundo de renda fixa para que a gente possa superar o 100% do CDI que é o rendimento padrão que já tem na sua conta da Nubank. Muito bem, para você fazer essa aplicação você não vai precisar ter uma conta na Nuinvest que é a corretora de investimento da Nubank. Dá para fazer essa aplicação direto aqui no aplicativo em uma função que a Nubank já liberou para praticamente todos os usuários, tá? Você vai vir aqui nesse cifrãozinho que tem aqui, você vai selecionar nele. Em seguida vai aparecer algumas opções aqui para vocês de investimento, são opções que você consegue também acompanhar o seu rendimento aqui entre elas que estão aparecendo aqui. Você vai selecionar essa primeira opção chamada caixinhas, vai aplicar selecionado aqui e vai selecionado na parte de baixo aqui em criar uma caixinha, certo? Aqui você vai escolher e vai definir para que é essa caixinha. É muito importante que você tenha em mente que se essa é a sua primeira vez que está começando a investir, é interessante que você crie primeiro essa reserva de emergência. E é por isso que a Nubank está aqui, como indispensável, marcar aqui como indispensável a caixinha de reserva de emergência. Mas se você quiser criar qualquer uma, nessa opção aqui você pode criar uma caixinha para você comprar um carro, para você comprar uma moto, está aqui o meu sonho de consumo. Você pode alterar essa caixinha do jeito que você quiser, mudar o nome, mudar a foto também. Mas como eu falei para vocês, a reserva de emergência é super interessante ter. É aquele dinheiro ali que se você precisar, você vai lá e recolhe esse dinheiro, que é para uma hora de emergência, como diz o nome. Então eu vou escolher ele aqui só para termo mesmo didático, vamos selecionar ele aqui na caixinha reserva de emergência. Você pode alterar o nome se quiser, você pode alterar a foto selecionando aqui em cima. Mas isso aqui não vem ao caso agora, na hora de personalizar você personaliza como quiser. Eu só quero chegar ao ponto onde a gente vai precisar explicar para vocês como o fundo no reserva imediata funciona. Muito bem, aqui nessa parte você vai digitar o valor que você quer começar a aplicar nesse fundo. Você pode selecionar aqui. Eu vou digitar aqui 100 reais e vou selecionar em próximo, certo? Aqui você consegue observar que ele imediatamente, automaticamente na verdade, o Nubank vai recomendar que você faça uma aplicação nesse fundo aqui chamada RDB Resgate Imediato, que rende ali 100% do CDI. Apenas isso é basicamente o mesmo rendimento que essa conta da Nubank já tem. É um ótimo rendimento, é uma ótima opção de investimento, né? O RISC é bem baixo, é garantido pela FGC, mas não é esse aqui que vem ao caso. A gente vai selecionar aqui em trocar, certo? E aqui a gente vai escolher essa opção aqui que é o Nubank Reserva Imediata. Tá aqui o fundo, ó. Fundo Nubank Reserva Imediata. Ele rendeu 109% do CDI nos últimos 30 dias. E pasmem, mês passado ele teve um rendimento de 119% do CDI. Mês retrasado, na verdade. Então ele vem e segue ultrapassando 100% do CDI, tá? Isso porque ele é um fundo de renda fixa que tem seus investimentos aí, basicamente, a maioria dele, a maioria dos seus aportes é aplicado no Tesouro Nacional. Em fundos que investe no Tesouro Nacional e também títulos privados como debêntures e CDBs. E é por isso que esse fundo rende mais que o 100% do CDI. Afinal de contas, ele faz uma aplicação em fundos que aplica no Tesouro Nacional. Que provavelmente tá aplicado ali no Tesouro Selic. O Tesouro Selic que tá com uma taxa aí de 3,75% ao ano. E esse é o juros que você vai receber se você aplicar no Tesouro Selic. Esse é o juros que aqui o fundo no Reserva Imediata tá gerando pra você, né? Afinal de contas, ele tá aplicando ali no Tesouro Direto, no Tesouro Nacional. Certo? Eu vou selecionar aqui em usar este, no caso, que a gente fez a alteração. Agora a gente tá aqui no fundo no Reserva Imediata, tá? E esse fundo tem um resgate aí de até um dia útil. Você pode resgatar até um dia útil. Esse dinheiro tá no bolso, tá na sua conta de volta. O tempo até o rendimento, ele tem o potencial de render desde o primeiro dia. Ele fica rendendo desde o primeiro dia. E mostrando essa informação pra você. Que ele tá rendendo desde o primeiro dia. Coisa que na sua conta da Nubank, ela não mostra pra você que tá rendendo desde o primeiro dia. Mas ela tá rendendo sim. Mas só vai informar esse rendimento pra você. Se você manter o seu dinheiro parado lá na Nubank, depois de 30 dias, no 31º dia, vai mostrar ali pra vocês a rentabilidade daquele mês. Esse fundo aqui começa a render desde o primeiro dia. E fica aparecendo pra vocês as informações do seu rendimento dia a dia. Certo? Aqui embaixo nós temos o tempo até o valor de entrada na caixinha em até um dia útil. Eu fiz o resgate uma vez pra fazer um teste aqui. Como era o resgate dessa função, desse fundo no Reserva Imediata. E na hora que eu fiz o resgate, demorou dois dias pra cair. Porque um dia depois que eu resgatei, teve o feriado. Mas depois ainda teve mais dois dias. Demorou um pouquinho mais do que é previsto aqui. Mas caiu normalmente, né? E teve os descontos dos impostos que você paga. Que é automaticamente descontado aqui pelo fundo. Que é o imposto de renda. Eu vou selecionar aqui em CyberMai só pra mostrar pra vocês. Aqui tem mais algumas informações desse fundo. E aqui embaixo a gente vai encontrar as taxas de impostos, né? Ele tem aqui a taxa administrativa. Que é de 0,30% ao ano. Ou seja, a cada R$100,30 você vai estar pagando aí por ano, tá? Não tem taxa de performance. O imposto cobrado, né? É o IOF que é até 30 dias você vai pagar o IOF. O IOF segue uma tabela regressiva pra você estar pagando. Mas depois de 30 dias você tá isento. Então não de maneira nenhuma. Aplique o dinheiro e resgate o dinheiro antes de 30 dias. E tem o imposto de renda que você vai pagar. Que vai de 22,5% até 15%, né? Depois de dois anos você paga 15%. Ou seja, quanto mais tempo você passar com o dinheiro aplicado, menos imposto você vai pagar, tá? Mas vale lembrar que o imposto, qualquer taxa dessa aqui é cobrada sobre seus investimentos. Não é sobre o dinheiro que você aplicou. É sobre a sua rentabilidade. É sobre aquele dinheiro que rendeu, certo? Mas aí vai aqui uma informação bem interessante pra vocês. Primeiro eu vou concluir aqui a aplicação nesse fundo, tá? A gente já sabe que você vai pagar o imposto de renda aqui. Vai ter que descontar. Vai ser descontado na fonte aqui do fundo, o imposto de renda. E o IOF se você resgatar o seu dinheiro antes dos 30 dias. Eu não vou selecionar aqui em confirmar. Eu vou sair aqui. Porque esse dinheiro eu vou aplicar na mesma caixinha que já tenho aqui aberta, tá? Só queria explicar pra vocês ali. Vou aplicar nessa mesma caixinha aqui que tá aqui, tá? E vamos fazer a aplicação aqui, ó. Vamos selecionar aqui em guardar mais dinheiro aqui. Guardar, né? Você pode resgatar esse valor selecionando aqui em resgatar. E escolha aqui o valor que você quer resgatar e tudo mais. Mas eu vou guardar dinheiro aqui, tá? A gente vai selecionar aqui em guardar. E vamos fazer a aplicação, né? Mesmo que você vai fazer na hora de guardar o seu primeiro valor. Eu quero apenas acumular nessa caixinha aqui. Vou selecionar em próximo. Tá aqui, ó. No fundo do meu reserva imediata. Nesse mesmo fundo que eu falei pra vocês. Ele pode superar o 100% do CDI, como tá aqui informado. Selecionar em guardar. Colocar minha senha aqui. E aguardar aqui a conclusão desse dinheiro, dessa aplicação. Como agora tá tarde da noite, é muito provável que esse valor não vai cair agora. Afinal de conto, pode demorar até um dia útil aí pra se juntar aqui a esse, né? Então terá 653. Muito bem. Eu quero informar pra vocês aqui, né? Deixar claro que tem muita gente que não lê os termos. Mas assim, quando você faz um resgate aqui, pra você que vai resgatar o dinheiro. Se você resgatar o dinheiro aqui. Mas você tem várias aplicações. Mesmo que no mesmo fundo. Mesmo que na mesma caixinha. Se você tem várias aplicações, como eu. Todo mês eu tô aplicando aqui nessa caixinha. Quando você fazer o resgate. Ele vai fazer o resgate da sua primeira aplicação. Não vai ser da última aplicação. Por exemplo. Agora eu acabei de aplicar 100 reais. Eu quero resgatar 100 reais. Esse 100 reais não vai ser dessa aplicação de agora. Vai ser da primeira aplicação. Antes dessa de agora. Certo? Então, por isso. Você vai tá pagando o imposto de renda. Você vai ver que se você sacar 100 reais. Vai cair 99 e alguns centavos. Por quê? Porque vai tá descontando pra vocês aí o imposto de renda, tá? Mesmo que você saque depois dos 30 dias. Vai descontar o imposto de renda normalmente. Que é retido na fonte pela Nubank. Então na hora que você resgatar. E ver que caiu um valor menor do que você solicitou resgate. Não é porque eles descontaram o seu dinheiro que você aplicou, né? Aí eu apliquei 100 reais. E assim. O próprio fundo até explica que se você fazer uma aplicação e resgatar. Na mesma hora. Você não vai pagar taxa nenhuma. Porque o dinheiro não chegou nem a ser aplicado, tá? E até mesmo aqui no fundo explica, né? Que se você fazer uma aplicação. A primeira aplicação. E sem querer eu me arrependi. E eu resgatar imediatamente. E esse valor que vai resgatar não vai pagar nada. Não vai ter imposto nenhum. Porque não deu tempo pra ele render. Não deu tempo pra ele ser aplicado, tá? Mas agora pra mim aqui. Que já fiz várias aplicações nessa mesma caixinha. Se eu acabei de aplicar os 100 reais e eu fizer o resgate. Na hora que eu fizer o resgate. Ele não vai resgatar esse meu 100 que eu acabei de aplicar. Ele vai resgatar os meus 100 anteriores. Que eu apliquei antes. E se esse 100 ainda não passou de 30 dias. Vai ser cobrado o EOF. E mesmo que já tenha passado dos 30 dias. Ainda vai ser cobrado o imposto de renda, certo? Então bem explicadinho pra vocês aqui. Pra vocês entenderem. Quando você resgatar. Aqui vocês estão vendo que o rendimento desse fundo. Foi de 1,71 centavos, né? Desde que eu apliquei aqui o dinheiro. Mas olha só. Vamos entrar aqui que vocês vão entender uma coisinha legal. Vocês estão vendo aqui embaixo. O seu investimento. Aqui em seu investimento. Vocês estão vendo aqui. Tem aqui ó. Rendimento bruto foi de 3,37. Mas aí foi cobrado 1 em 66 de imposto. E o rendimento total ficou 1 em 71, né? Mas o rendimento bruto mesmo. O que já rendeu. Desde que eu estou aplicando aqui. Foi de 3,37. Certo? E se você quiser. Você pode estar resgatando. Esse seu dinheiro. Esse seu rendimento, né? Dependendo de quanto você botou. Botou 10 mil. Aí está rendendo 100 reais. Você pode resgatar. E 100 reais mensalmente, né? Você vai só esperar passar de 30 dias. Aí vai descontar o imposto de renda. E pronto. Você vai ser feliz aí. Com o seu rendimento que está acontecendo na caixinha. Todo mês. Certo? Vai ter alguns meses também. Que você vai ser tarifado aí. Uma taxa do Come Cotas. A cota desse fundo é bem baratinha. Você selecionando aqui em suas cotas. Você vai ver aqui. O valor da cota. O valor por cota aqui. Atualmente está de 1,11 centavos. Eu tenho 496 cotas. Agora, até agora, né? Provavelmente eu vou ter mais. Porque eu apliquei mais 100 reais. Certo? Então como não foi aqui processado. Por isso que ainda está ali. Só 496 cotas, né? Se eu não me engano. E assim, antes que eu me esqueça. Essa opção de investimento. Que é o Nu Reserve Imediata. Ela não é protegida pelo FGC. Mas se você prefere investir em algo que tenha proteção do FGC. Aí não é recomendável para você usar essa opção de investimento. Muito bem. Acho que eu já falei tudo aqui sobre esse fundo. Se você ficou alguma dúvida. Ou se você achar que eu deixei de falar algo. Comenta aqui que eu quero responder ela para você. Certo? Deixa aí nos comentários a sua opinião. O que achou do vídeo. Se gostou, deixa o like. Se inscreve no canal. E ativa o sininho para mais vídeos como esse. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.